Dzeko, você já é um vencedor. Crescer em uma bósnia que estava em guerra, crescer com medo de bombas, tiros, crescer no meio de caos e pobreza. E é difícil ter um sonho quando sua única meta é sobreviver. Mas o Dzeko tinha, queria ser jogador. E o futebol com seus amigos era sua válvula de escape. Até chegar o dia que a mãe do Dzeko, com medo da guerra, pede pra ele ficar em casa. E logo nesse dia, a bomba caiu no campo e todos seus amigos morreram. A guerra passou, Dzeko sobreviveu. E foi em busca do seu sonho. Representar o seu país e cada um de seus amigos por meio do futebol. Início difícil no futebol bósnico. Jogava como meia e era desajeitado, muito alto, foi mandado embora. Mas depois de tudo que passou, claro que ele iria conseguir passar por qualquer obstáculo que aparecesse. O Téplice da República Tchek enxerga em Dzeko qualidades pra ser centroavante, cabeceador, homem gol. E deu muito certo. 16 gols na primeira temporada.